Ei, mãe, vou fazer os recebidos, vou chamar o povo, que eu acho que ninguém vem hoje não. Toda vez é o meu oculto. Cadê? Sai que o povo vem hoje. Vamos organizar, né? Magnita sempre tumultuando. Magnita sempre tumulteia. Solta o meu dedo, Magnitizadora. Vai. Cadê? Paulo, cadê? Mandaram muita coisa, não foi dessa vez? Olha, menino. Vai derrubar a Carmel Lúcia. Mulher. Sigo, pelo amor de Deus. Eita, ela negativa, olha. Cara dela, né? Já começou o pé assim. Olha, boca aberta, sempre boca aberta. Volta o banco pra cá. Madalena sempre perto dos presentes, olha. Mais interesses para todos. Não vem danada, né? Vamos organizar aí, né? O que é isso, Peppa, mulher? Menino, parece o Blade. Não, o relógio da caixa amarela. Vai buscar, que é para os recebidos, vai. Isso ela já entocou. Ladrona! 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 Até tu, mulher. Até tu. Ele é levantando falso, Madalena. Isso, eu não posso dizer não, isso. Olha, primeiro é bater palma. A gente faz a puta. Olha, que é a puta, né? Eu tô aí. Ei, tá baixado. Ei, baixaria a chave. Pare de ser baixa, ladrona. Ai, meu Deus. Eu vou barrelosio de Paraguai. Ei, Paraguai. É, não escuta aqui nessa, porque ela tem razão, talvez. Sei que vai ter algumas pessoas querendo mandar aqui pra mim, mas olha aí. Ei, 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 ei. Um invicto, pode topar, não é? Pode topar, querido, topa. Pode topar, ei. Pega aí, topa lindo. Tá vendo? Até tu, Madalena. Já viu que é ouro, já quer roubar. Ó, mandaram pra mim aqui. Na verdade, me... Vígia, meu filho. É isso. Mandaram aqui, me entregaram no show. Não foi palma. Eu tenho certeza que não vão se incomodar, não. Eu vou dar esse relógio pra uma pessoa que tá sempre aqui olhando nossa rua. Observando a rua, contando tudo, me contando da vidinha de cada um de vocês, né? Sei de tudo. Jacarei! Olha a cara dele, ó. Nome de quem? De Branca. Três. Três chique, mandou pra aqui, ó. Branca! Eita, como já vem, Vanessa da mata. Já vem agoniada. Olha o que é, Branca. Pode saber o que é. Olha aí, Brayden. Ajuda aí. Discurso! 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 Tá bom. Senta, meu. Muito obrigado por esse presente. Que Deus lhe abençoe. Mas não vem, dá pra comprar na televisão, não, viu? Cadê ele? Acho que dificuldade pra Branca. Eita, um bode. Cara dela, menino. Um bode. Tem inveja aqui comigo. Três chiques, mandou pra Brenda também. Abre logo, mulher. Que agonia. Que coisa vai ser dois anos. Vá. Suspense. Nem viu ainda, mulher. Olha que lindo. Que balada, mulher. Você vai pra escola. Não é coisa de balada. Não é balada nenhuma. De quem é aqui? Mamãe. É uma cortina, é? Ah, não. Peraí, prensadora, mulher. Eita, mamãe está tomando em Madalena. Gostou? É, menino. Cadê? Tem outro sem nome. Então vamos ver o que é, pra gente poder nome, nome, ó. É o que, Paulo? Coisa aqui. É masculino. É masculino. É masculino. É masculino. É isso, mano. Solta, Madalena, que a gente já percebeu que você já quer levar. É masculino a Madalena. É de homem. Você quer pra dar alguém? Mãe, pra ir com isso, mulher? Mulher! Olha, como é pequena, isso aqui dá impacto. Já quero. Pega aí. Pega esse cê. É bonitinho. Uh, já quero, né? É a primeira roupa. É roupa, né? Eles têm um filho. É roupa, não. Da nua, é? Dá uma mata de pé, a gente tem uma paz. Não, o Gugu não, meu amor. Eles são recebidos, viu? Luciano, o Ruckel. Sim. É, cara. 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 Mulher, pelo amor de Deus, você é exagerada, Gabi. Ô, menino, chora. E as senhoras aí que eu vou jogar pro... Pega aí, mulher. Pega aí, Gabo. Gabi, pega aí. É, Gabi. Pega aí, Gabi. Pega aí. Pega aí. O calopado, Gabi. Mulher, pega... Mulher, pelo amor de Deus. Deixa pra lá. Vai, eu vou jogar mais nada não. Jogue não. Não, Gabi. Não, Gabi. Pega aí, pega aí. Blade, Blade, me ajuda aqui, Blade. Pega aí, o menino chorando, gente. A cara da branca. A cara da branca. A cara da branca. Eu vou dizer, eu vou dizer... Senta, minha gente. Senta, senta. Eu vou dizer qual... É o que, Madalena? Deu nenhum. Até eu ajudo em dar aquela coisa. Hum, ajuda daí pegar. O Rosa, vou dar pra Ladra. Aê! Desagero, viu? Ó, gente, ó. O Pedro, vou dar pra Jorge. Gostou desse? Obrigado. Cadê? Gagotinho, esse aqui? Qualquer um que vier mais. Obrigado, Madalena. Ó, Camila. Zé Clóvis, um aqui pra você. Deu lá, Zé Clóvis. Robisomem. Quem é que falta aqui? Uma chacaré. Moisés. Ó, lindo esse da King's, Moisés. Ó, mano. Deixa eu ver aqui. A King's arrasou, viu? Obrigado, King's. Mande mais, meu filho. A gente gosta, né, gente? É! Olha que lindinha essa, ó. Não tá, hein? Não tá, hein? Não tá, hein? É linda. Jorge! Aê! Vou dar você. Pega aí. Tem outra aqui. Pra dar um... Gabi, pega aí, viu? Mas eu gosto, minha mãe. Você gosta de tudo, minha mãe. Adoro. O que é que você não gosta? Pepilanda! Vai, Gatinho, minha patada. Madalena, você é puxando a minha mão. Vai, Madalena. Você quer pra quem, Madalena? Essa branca? Vixe, meu... Vem pra lá, cara, com meus amigos da escola, se for assim. Vai, vai pra família toda. Eu quero uma, me deu uma branca da minha. Pérez, cadê? Doro, que pai dela? Marido dessa, viu? Abra, minha. Não nasci, só leva pra sessão, né? É, obrigada. Ah, bota lá até essa caixa, meu. Tem uma caixona, né, menina? Jorge, fica até pra você comprar prenda. Bota aí, ó. Saber o que é. Ô, Brady, pera aí, viu? Já já é sua vez, viu? E aí, hein? 3, 2, 1... Tá bom, é? Paué! Paué! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Paué mandou aqui várias coisas. O Tapaué Brasil aqui, mano. Pera aí, não é ouro, não, mulher. Agora eles entornam, né? Cadê a caixinha do Tapaué? Cadê a ca... Não, mas você vai casar daqui há 100 anos. Já quer Tapaué, mulher? Toma vergonha? Tapaué, obrigado. Mandaram um monte de coisa aqui pra gente. Olha que bacana, ó. Vou distribuir aqui com a galera. Ó, várias. Quem peidou, hein, gente? Quem peidou? Quem é maranhito, pô, hein? Maranhito, então é coisa que você vai pra peidar, mulher. Olha aqui a carta, gente, a carta, ó. Pega aí. Cadê, Paué? Vamos dar um pote a cada pessoa pra ter um presente a Tapaué, ó. Esse de arroz. Eu vou deixar aqui pra ela que tem muitos filhos em casa. E feijão. A Darlena que gosta de cozinha, né? Que já queria, já desde que chegou, que é frio, né? Cadê do Narcissa, hein? Aqui, do Narcissa, ó. De café. Pegue lá, meu. Eu cozinha. Como é? Eu tô com cozinha também. Eita, tá me chegando em direto pra mim, mulher? Eu também quero que eu sou casada. Mas o marido tá longe. Mas eu tô aqui. Eita, filha da mãe. Olha, menina. Quem é que usa queijo e presunto em casa? Pepe Langa. É, vou dar a blade, viu? Obrigada, velho. Cara, dona, se isso lá no fundo, eu não vou me enxergar. Garrafinha pra tomar água. Uma pra Brenda, né? Obrigada. Né, as duas não, mãe. E a outra pra cá, uma. Que é amarela ou a verde? Ah, não, Brenda. Não dá uma, né? Vou trocar na verde. Então, minhas famílias. Cássia, pra tomar água. Outra garrafinha, Dori. Né, minha filha? E aqui, outra garrafinha azul. Deixa eu ver aqui. Garotinho pra botar a aguinha. Tome. Obrigado, viu? Cicinha. Olha, Camila, uma marmitex. Olha, Carmelúcia, olha. Gostou, Carmelúcia? Foi o quê? Vou levar a comidinha pra mim no trabalho. Tem mais não. A bicha botou no defeito, mulher. Na coisa que ganhou. Olha, menina. Tá vendo sim. A bicha botou no defeito. Toma, mulher. Mais um. Divido. Tá bom. Melhor dois do que nenhum. Mulher, deixa... Mulher com Madalena, mas eles adora. Mandaram foi muito shampoo, zen, pra todas. E tem gente com o cabelo fedendo fazia tempo. O meu. Mulher Zé Rodrigues leva cabelo com sabão de coco, que eu já soube. Foi verdade, viu? Foi verdade. O quê? Ele queria levar o shampoo da figurão. Não deixa isso pra Zé Rodrigues, né, minha gente? Olha, quem é que tá precisando de shampoo? Todo mundo, né? Andréia. Pra lavar o cabelo. É o quê? É o quê? Toma, cara, mergulhça. Ele não chora e não mama, né? Me mandaram essa pulseirinha de ouro, que eu acho que é a coisa mais linda. Vou dar pra papai, né? Não gostou, pai? Agora não é pra vender, não, papai. É a pulseira. E tudo que eu dou, ele vende. Eita, mandaram mais... Olha, mandaram mais shampoos e coisas, olha aí. Quem mandou, hein, Paulo? Cadê as cartas? O povo não manda sem cartas. Mande com as cartinhas. Com as cartinhas pequenas, com os arroba de você, minha. Pra me saber quem mandou. Cadê? Não tem nada. Não tem nada. Mandaram a JBL original. Deixa eu ver aqui. Ah, pronto. Essa tem cartinha aqui. Deixa eu olhar. Carlinhos, tô muito feliz que você vai saltar a batida junto comigo nesse lançamento bapho. Aproveitem, todo mundo, carnaval lá. Ah, foi da Ludmilla, gente. Ludmilla, cantora. Manda beijo pra Ludmilla. Obrigado, Ludmilla. Ela mandou no carnaval. Vou dar pra ela que é mais farreira, né, de todos. Primeiro presente tá à noite. Presente tá Ludmilla, viu? Fechou. Ó, coisa boa. Obrigado, viu, Lud? Não ficou pra mim, mas ficou pra vulgar, pra dançar suas músicas. Falar nisso, Wesley Safadão mandou também aqui pra gente. O perfume novo dele, da Jequiti. Jequiti, cadê o meu, hein? Fazer meu perfume, viu? Valeu, Wesley. Valeu, Jequiti. Mandar uma carta aqui em nós. Vou ficar com esse tal Wesley. Vou usar esse perfume. Se for cheiroso, manda mais pra todo mundo. Que é um só, né, porque ela toma todo mundo. Jequiti manda mais pra todo mundo, né? Ei, quem não recebeu nada ainda, hein, gente? Ei, você recebeu, mulher. Olha que bicha bandida. Vai na carneúcia. Olha, mulher. A cara de você. Deixa eu levantar a discórdia, Calma Pablo. Segura aqui. Guarda a cartinha pra mim aqui, garotinho. Cadê, Paulo? O que é que tem mais aqui? Não merece ganhar nada. Solta o meu pé, Benzadora, mulher. Mandaram um short também aqui o pessoal. Cadê o pessoal da... A Kerne, né? Mandaram os shortinhos. Eles estão na moda. Obrigado, mas eu tenho muitos. Meu filho, vou distribuir aqui com a galera. Jorge, o... É, Calma Pablo, que é a cara dele. Vou dar os dois. É, a cara de Calma Pablo, realmente. Você não merece ganhar nada com essa coisa ridícula. Ei, mulher, pode fazer isso. Volte agora pra... Mulher, deixa de olho grano as coisas que é um Pablo, Benzadora. Olha, menino. Cadê? Valdir ganhou cuecas. Mandaram cuecas. Tem mais aqui. O que foi que mandou? A Oxint. Cadê? A Oxint, cadê? Pega aqui, minha filha. Madalena, sempre quer pegar tudo. Falei, meu Deus, pai. A Oxint. Mandaram aqui cílios, postiços, que é pra branca. Cadê, minha filha? Tá sim, filho, que tá... Essa imagem tá péssima no telefone. Mandaram perfume aqui. Eu tô fazendo, eu tô fazendo. Vídeo mesmo. Doendo. E aí? Tá seguindo mesmo, hein? Toma, Galita. Sim, Toma. Tá o que, branca? Tá com o pedão de medo. Tá com o pedão de medo, moleque? Doe. Foi pra Miss Rosé. Mandou várias maquiagens aqui, olha. Batom. Mãe, quer batom? Eu quero um, viu? Deu uma faculdade. André que gosta disso, né? Não. Aqui é vermelho. Vermelho da Carme U. Ixi, a branca pegou. Vixe, meu Deus. Que rapidez. Parei, então vou dar uma branca, porque ela se maquia. Vou dar essa aqui. Como é? Tá junto em branco, essa. Então me dê, Marinha Maia. Dê a Gabi aqui, ó. Vai, toma. Me dê a Tamara. É o quê, madame? Ela fica puxando o pau. É, madame. Cadê? Eu quero, eu quero. Pega aí, pega aí. Pega aí, pega aí. Pega aí, pega aí. Pega aí, mulher. Olha o menino, mulher. É Gabi. Bicho, que bicho. Pega aí, calma. O quê, madame? Mulher, madame. Acabou. Cadê, pal? O que é que tem mais? Até remédio natural mandam, minha gente. Quem mandou? Óleo de cártamo. Ó, vou dar uma cinha. Não, assim, só. É o quê? A Mega 3. É quem, meu amor? A Mega 3, né? Quem é essa? Quem é essa Mega 3? É comprimido daquelas caixinhas. Você tá achando que aquele da Cristina Rocha é? É não, minha irmã. É outro. Aqui é o negócio de remédio, né, minha filha? Tome, olha. É tudo coisa natural. É mel, é não sei o quê. Toma aqui, Fátima. Vídeo de... Menina, pelo amor. Esse aqui, o travesseiro que liga na tomada. Você queria? Liga na energia, mulher. Liga na energia. Mamãe, tá bem estalhada. O que é que tem a ver, mamãe? Mamãe, tem nada... Mamãe, tem nada... Persume pra cor morena, mamãe. Que ele já viu, mamãe. Essa é a história. Olha que nada a ver de mamãe. Tá com chata, você tá morrendo. Quem é, mamãe? É, mamãe, você realmente... Aí, mamãe, tá puta de raiva de mamãe. Tá posse? Olha, eita, olha, olha. Toma, mãe, dá língua grande, olha. Uma joia. De ouro. Pega, mulher, com vontade, mulher. Deixa eu ver, se é bom. Se não for, se eu não gostar hoje. Ei. Eita, filha da mãe. Olha, menina. Vai ter fuba, vai ter fuba. Pega aí, pega aí, Gabi. Mulher, mulher, pega aí, Gabi. Mulher, você se desmantenta. Não quer, pega aí, Gabi. Gabi, Gabi, você é doido. Olha, é a bolsa, não. Pega aí. Pera lá, aqui no chão. Pega aí, mulher, pega aí. A Gabi é muito doida. Pega aí, Gabi, sai desse meio. Deixa que eu vou. Pega aí, pega aí. Pera aí, eu nem joguei ainda, carona. É melhor você sair. Pega aí, pega aí. Madalena tá pegando coisas ali. Pega aí, Paulo. Vai ser avestralhado. Pega aí, não é agora não. Pega aí, não é agora não. Ei. Madalena subiu ali. Vamos jogar. Pega aí, ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Pega aí, ei. Ei, vem, pega aí. Menino, calma, pabo. Calma, pabo. Pega aí, Gabi. Gabi, mulher. Gabi, mulher. 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 Pegou nenhum. Pegou nenhum. Fugou, gestão. Amisagem, alegria. Amisagem, alegria. O Gaon não merece não, que merece só ele. Ele não merece canha nem uma pipoquinha. Aí eu falo na cara dele. Tá bom, Camilo, já agradeceu, Camilo. Tá bom, Camilo, desde que ele se agradece, Camilo. Os povos já entendem, eu já. Muito obrigado por tudo, meu filho. Eu sei, eu sei. Jorge, rapaz. Ei! Jorge, rapaz, pera!